Tec Town é um lugar onde a IBM fica, de tão grande inglês, que se chama Tec Town. Tec Town? Chegamos a Hortolândia, e para que não pensem mal, também no vídeo, é um site. Estou aclarando. Para que não pensem mal, é um site da IBM. Todos com badge? Sei que está dentro do vídeo. Chegamos? Que Chum! Que Chum! Que Chum! Tecana pieza! Tecana pieza! Tchau! Estou filmando Ortolangia, tchau Até a próxima Ortolangia O Chinochini Sim Os japoneses que tiram muitas fotos Ah, sim Parece isso EMS é outra empresa? Sim É farmacêutica Ah, sim, helicóptero Outro ônibus, mais helicóptero Até que pão Nossa, não Calma, amiga É? É um pouco de ver 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 Não, não, é só que eu estou filmando Tem uma vista aqui? Não, não é só que eu estou Vamos lá, vamos lá. Quando eu não passar ele está no ferro assim Como? Assim